Fala pessoal! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Pessoal, desde já já estou pedindo a vocês aqui, por favor, curta nossos vídeos aí, compartilhe. Aquele que não for inscrito, se inscreva, deixe seu like, nos ajude a nós crescer esse canal aqui. Eu sempre estou mostrando o nosso dia a dia aqui, lá no Insta também, nos Stories. Na nossa vida aqui em Portugal, eu e minha família, só tendo a agradecer a Deus pela nossa vida aqui. Minha família que está aqui perto de mim, que eu vim logo na frente, como vocês sabem das histórias aí, aquele que não souber vai ficar sabendo. E vim logo, preparei o caminho, o lugar, Deus me ajudou e estamos aqui. Então, enfim, está aqui Estezinha aqui, Estezinha, cuidado desse sol, está com o chapéu ali. A bonequinha dela. Estezinha encontrou, não foi Estezinha, esse brinquedo. Simi novo, pessoal. Estezinha encontrou para botar a bonequinha dela, trouxe para casa. Olha, lavou. Que maravilha. O pessoal, quando não usa as coisas aqui, eles deixam assim de lado do contêiner. Eu esqueci o nome daquele negócio, tipo, para adicionar a lixeira. A lixeira que bota o lixo, né? Encontrou aquele ali também, Estezinha? Aqui é outro brinquedo. Entendeu? Para ela brincar. É isso aí, pessoal. É um solzinho daquele jeito lá. Aqui já é 2h05, vamos almoçar agora. Hoje eu trabalhei aqui próximo de casa. A empresa teve um serviçozinho que nós fizemos terminar ali. Eu botei tudo lá no Instagram, os stories lá. Entendeu? Eu fui próximo aqui de casa. E nós trabalhamos das 8h até 1h da tarde. Só que hoje foi mais cedo. 12h nós já estava acabado o serviço, graças a Deus. E já vim para casa. Pertinho de casa aqui, onde nós trabalhamos. Uns 5, 6 quilômetros. Então, é isso aí, pessoal. Aqui é o nosso quintal aqui. Como vocês já sabem. E agora vamos almoçar. Né? A Elane aqui já... Já preparou aqui o... Nosso almoço, né, Elane? Então, pessoal. Nossa vida é essa aqui em Portugal. É uma vida abençoada. No começo não foi fácil. Quando eu cheguei, eu dividia um T2 ali numa casinha. É uma casa, aquelas casas bem antigas, assim. Mais outro rapaz. Depois foi mais outro. Logo três. Depois um saiu, ficou o outro. E assim... Deus abençoou. E consegui... Consegui... Deixa eu baixar um pouquinho aqui, pessoal. Opa! Consegui... Esse local, essa casa aqui. Graças a Deus. Deixa eu baixar um pouquinho aqui, pessoal. Consegui... Graças a Deus, olha. Que bênção. Né? Um lugar bem confortável. Bem... Bem bacana pra mim e pra minha família. Graças a Deus. Entendeu? E... Cheguei aqui. Comprei... Tudo isso aqui, pessoal. E algumas coisas ganhei. Né? Geladeira comprei. Máquina de lavar. Micro-ondas. Verificador. Aquela... Aquela máquina aqui na vossa ali que coisa o pão. Entendeu? Essa mesa... Ganhei. Sofá. Protona. Televisão comprei. E algumas outras coisas, né? Quem você já sabe, lá em cima é o nosso... Nosso local privado. Embaixo fica os quartos dos meninos. E... A nossa vida é essa aqui. Uma vida abençoada. Eu creio que Deus tem abençoado. Né? Tem abençoado a nossa história. E tá abençoando ainda. Eu sei que coisas novas virão da parte do Senhor. Nós cremos muito em Deus. Entendeu? E... Sempre... Sempre vem na minha mente aquela palavra lá de Segundas Crônicas. Que fala que a glória da segunda casa, né? Ela é maior do que a primeira. Né? A Geu, né? É a Geu, né? É. Ela me falou aqui. Eu tenho esquecido. É a Geu 2.9, né? Eu lembrei aqui. Então, pessoal. Deus é fiel. E... Se eu tiver esquecido aqui. Oi, Alain. Eu sei que é mais ou menos isso. A glória da segunda casa é maior do que a primeira. Então, pessoal. Dá aquela grande força pra gente aí. É... Deixe seu like. Seu comentário. É... Compartilhe os nossos vídeos, pessoal. Nos ajude. Eu só tenho que agradecer a cada um de vocês. E aquele que tá inscrito. Aqueles que tão se inscrevendo. Pessoal. Muito obrigado. Que tão... Muita pessoa se inscrevendo no nosso canal aqui. Nós estamos vendo aqui. Muito obrigado mesmo, pessoal. Muito obrigado de todo o nosso coração, né, Alain? Quer falar alguma coisa? Fala, Alain. Alguma coisa aí, pessoal. Agradecer. É, agradecer os que já estão inscritos. Porque na primeira vez está vendo esse vídeo. Compartilhe. E deixe seu like. E comente também. Não deixe de comentar. É verdade. E aí, José. Almoçar? Sim. Daqui a pouco vou cortar seu cabelo, né? Sim. Almoçar, Stézinha. Almoçar, Zaqueu. Então, pessoal. É isso aí. Aquele grande abraço. Estou gravando esse vídeo hoje, sábado. 2h10. Vou soltar daqui a pouco, pessoal. Mas compartilha, pessoal. Estou vendo poucas visualizações. O que está tendo mais visualizações nos shorts. Mas compartilha nosso vídeo. Nos ajuda aí. Precisamos bater essa meta aí para nós monetizar esse canal. Viu? Rumo a 10 mil inscritos. E rumo a monetização desse canal, pessoal. E eu agradeço a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Aquele grande abraço. Né, Stézinha? Aí, o que, Stézinha? Vou mostrar aqui o que você está querendo mostrar. Os pezinhos de tomate dela. Ela está no sol, né? Stézinha, tirar a gente do sol. Bota para cá, Stézinha. Vamos mudar para outro lugar. Os pezinhos de tomate. Tem mais sementes aqui de... Duas de jaca. Que o meu cunhado trouxe do Brasil. É isso aí, pessoal. Aquele grande abraço. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Vai ficar esse videozinho aí. É... Eu só tenho de agradecer a cada um de vocês que estão... Que estão se inscrevendo aí. É... Muito obrigado. Viu? Aquele grande abraço. E desculpa lá. É... Falar sobre o nome da outra... Da outra rede aqui. Mas é assim mesmo. Ele tem esquecido. E não vou editar nada. Do jeito que está aqui, vou soltar, pessoal. Entendeu? Né, Stézinha? A Stézinha está aqui treinando que ela... Sempre gosta de cantar. Tchau. Aquele grande abraço. Tchau.